Olá, sou o Daniel Soma e minha iniciação científica é sobre metodologia de projetos do Lean Office para a instituição de ensino superior federal e tive como orientador o doutor professor Carlos Eduardo Sanches. Nos últimos anos, houve um crescimento no número de alunos no ensino superior. Junto com isso, há uma constante necessidade de se aprimorar o sistema de medição de desempenho, uma vez que a qualidade de uma instituição pode estar ligada às suas atividades de pesquisa, de sua infraestrutura e de sua relação com a indústria, entre outros diversos fatores. Para tanto, pode-se utilizar a metodologia Lean Office com a intenção de otimizar seus processos administrativos, eliminando desperdícios relacionados a esses processos. Essa pesquisa teve como objetivo criar um software baseado na pesquisa da mestre Anissa Sassi Cardoso, que avalia a resposta do ENAD, utilizando a escala Net Promoter Score, tabulando os dados e, por fim, gerando relatório que possa ser utilizado anualmente para que os colegiados possam perfeiçoar seus cursos. O presente projeto utiliza as respostas e as questões das percepções dos alunos que fazem parte do ENAD, que foi capturado através da pesquisa de iniciação científica de Jaqueline e Priscilo dos Santos, e disponibiliza de melhor forma, a fim de usá-los anualmente para avaliar a esses ao longo do tempo que o aluno está na instituição. O software foi criado utilizando o Python versão 3 e suas diversas bibliotecas e pacotes, tais como o NumPy para manipulação de matrizes e vetores, TecInter para interface gráfica, Cborn e MatchPlotlib para gráficos, dentre outras bibliotecas. O software foi dividido em quatro partes. A primeira etapa foi importar os dados da planilha de Excel e fazer a tabulação dos dados. Nesta etapa foi utilizado o Regular Expressions e a biblioteca Panda. A segunda parte consistiu em gerar os gráficos a partir dos dados tabulados, sendo utilizado Cborn e MatchPlotlib para gerar o BoxPlot e o gráfico de Pits, e também a criação da tabela NPS, utilizando a biblioteca NumPy para realizar os cálculos. A terceira parte foi a criação do arquivo em PDF, através da biblioteca FPDF, no qual está presente a tabela NPS gerada e todos os gráficos. Por último, foi criada a interface gráfica para o usuário utilizar, e foi utilizado o TecInter para isso. A primeira parte consistiu em pegar todos os dados da planilha e importar para o Python, para em seguida tabular os dados. Para tanto, foi separado o cabeçalho de cada questão e deixado apenas os valores. Em seguida, se ajustou os valores em formato de String ou sem respostas e deixou no formato None para que se pudessem realizar os cálculos, tais como o NPS para gerar o gráfico. Para a segunda parte, se utilizou dos dados tabulados para gerar os diversos gráficos e criar a tabela NPS, que busca medianas de cada questão e atribui a cada resposta como ótimo, bom e ruim, dependente de sua pontuação. Os gráficos foram salvos no formato JPG para serem utilizados na criação do PDF. Já na terceira parte, foi gerado relatório em si, no qual se utilizou os valores de NPS para construir a tabela, e também foram utilizados os gráficos salvos em formato JPG, separando cada gráfico em alunos concluintes, não concluintes, e gráficos de todos os alunos. A quarta e última parte foi a criação da interface gráfica do usuário, utilizando o DUTKinter, um pacote próprio do Python, como entrada para a utilização do programa. É necessário apenas os números de alunos concluintes e não concluintes, tendo um botão para confirmar os valores de cada, e outro botão para gerar o relatório. Para se verificar se o relatório gerado para o software está correto, foi conversado com o Alan Tiaquilini, que confirmou que a saída estava de acordo.